Há quase 60 anos foi criada a Petrobras. Quando começou a operar, a produção nacional não chegava a 3 mil barris de petróleo por dia. Hoje, a produção é de 2 milhões e 600 mil barris diários. A Petrobras está presente em 28 países. Até 2020, o planejamento da companhia prevê triplicar a produção. Veja na reportagem de Carolina Monteiro. Criada em 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas, a Petrobras é resultado da campanha popular O Petróleo é Nosso. Naquela época, quando a produção nacional chegava a 2 mil e 700 barris de petróleo por dia, já se apostava que a nova empresa contribuiria para o desenvolvimento e a independência econômica do país. Hoje, a Petrobras produz mais de 2 milhões e 600 mil barris de petróleo e gás natural por dia. A empresa atua desde a exploração, refino, transporte e comercialização. Ela é a terceira empresa de petróleo no mundo e está presente em 28 países. Até 2020, o planejamento da companhia prevê triplicar a produção. Em 10 anos, o lucro da Petrobras, que conta com mais de 1 milhão de acionistas, passou de R$ 8 bilhões para mais de R$ 33 bilhões. O crescimento traz impactos no mercado de trabalho brasileiro. Até 2014, está prevista a geração de cerca de 1 milhão de empregos no setor. A Petrobras é considerada a maior operadora mundial em águas profundas e tem reservas de cerca de 16 bilhões de barris de petróleo. Essa produção ainda pode dobrar. Com a descoberta de petróleo e gás nas camadas do pré-sal, teve início uma nova fase exploratória e de pesquisa. A empresa já tem uma produção diária de 100 mil barris de petróleo no pré-sal das bacias de Santos e de Campos. Hoje, são 15 refinarias, 11 no Brasil e 4 no exterior, com capacidade de refino de 2 milhões e 200 mil barris por dia. Cinco novas refinarias estão em construção no país, com capacidade diária total de mais de 1 milhão de barris. A Petrobras também investe em fontes de energias renováveis, em especial, os biocombustíveis. Para isso, foi criada há três anos a Petrobras Biocombustível. Hoje, a empresa tem três usinas próprias de biodiesel no semiárido brasileiro e mantém uma parceria com 65 mil agricultores familiares que produzem oleaginosas. Com a ajuda de parceiros, a companhia também produz etanol. A estimativa é de que até 2015 serão investidos mais de 4 bilhões de dólares no setor de energias renováveis e que a oferta chegará a 5 bilhões e 600 milhões de litros de etanol, alcançando assim uma participação no mercado brasileiro de 12%. E até 2020, a Petrobras planeja se tornar uma das cinco maiores empresas integradas de energia do mundo, tendo como base a rentabilidade, a responsabilidade social e ambiental, além do crescimento integrado.